Olá pra quem está assistindo, de volta aqui com o Fallout 4 Sobrevivência Já vou pegar as armaduras dos Marines agora Eu comecei aqui da cabine Longferal pra gente não perder a referência de onde está Porque basicamente a gente vai ter que contornar toda a ilha, tá? Porque ela está no meio do oceano Então, jeito rápido de pegar Vem correndo aqui Tem esse local aqui que a gente já liberou Pula na água Vem pela água e pega o carregamento Ou você pode vir aqui no hotel, que é pra onde eu vou E pula na água Então por isso aqui tem que ter o porco aquático, tá? Aí aqui a gente está perto do tempo da plória do átomo E o outro já está aqui próximo da onde a gente pegou o código do eólico Código da usina eólica, tá? Então vou colocar o marcador personalizado aqui Pra eu ter uma referência de onde eu estou indo De qual que vai ser o primeiro Então vamos pra Far Harbor De jeito rápido de ir pra Far Harbor Desce aqui Já está com o perco aquático mesmo? O primeiro item que a gente vai pegar aqui A gente vai pegar todos os itens Talvez o peso seja um problema Esse vídeo aqui vai ter alguns partes Porque já viram que a caminhada vai ser longa Então algumas partes eu vou Estar editando Porque É muito longo Eu defendo ele na cabine Longo Inferno também pra descarregar um pouco do peso Que é os itens únicos Que eu peguei, vou levar? Não Talvez o que eu vou levar pra comunidade Vai ser ou essa armadura Ou a A minigun Se der peso os dois Mas de verdade não é a prioridade Eu acho que eu já peguei a rua errada Peguei Mas dá pra corrigir aqui Eu falei que dá pra corrigir aqui Foi bem a lá Skyrim que eu fiz essa correção aqui Mas tá tudo bem Já tem umas duas semanas que eu não jogo Aqui em Far Harbor Eu fui lá pra comunidade Joguei um pouco na comunidade Não gravei nada Porque o que eu tava fazendo era Organizando inventário Fui na cervejaria lá Porque já tem um bom tempo que eu não vou lá Desde que a gente fez aquela missão com Ah, é o Vadim Que foi pra esgatar o Vadim Então já respawnaram os inimigos lá dentro E as garrafas Então eu fui lá e peguei as garrafas de novo Porque eu tava precisando de vidro Não era nem que eu precisava encher as garrafas Porque garrafa tem Garrafa d'água tem pra caramba O problema é que eu tava faltando vidro mesmo Deixa eu dar uma economizada no VAT Vamos cantar minha pistola de VAT Ela tá forte o suficiente Quer ver o quão forte essa pistola tá? Ela está causando 89 de dano Ela causa mais dano que a minha .45 Autoridade da Justiça causa mais dano Autoridade da Justiça eu tirei ela de automática E deixei ela como semi-automática Por causa que eu vou usar ela no VAT Aí gasta menos pontos no VAT E dá pra ficar espanando crítico Porque a Autoridade da Justiça é arma de crítico Arma pra build de crítico É build crítico com VAT Ou build crítica com sobrecarregamento Mas é build crítica É pra isso que serve a Autoridade da Justiça Se você não vai usar sobrecarregamento Ou não vai usar VAT Autoridade da Justiça não presta É aqui que eu entro na água? Tem alguma coisa viva por aqui Que tá quase vivendo Que tá quase vivendo Que tá quase vivendo Que tá quase vivendo Prontinho Aí pra inimigos mais fortes eu uso essa arma que deixa o tempo lento e acabou Difícil assim Deixa eu pegar a carne desse bicho aqui E vamos lá buscar o nosso próximo item, o nosso primeiro item da lista Toma cuidado quando você vê as silhuetas assim que as vezes é Mario Lurk, tá? Ai, tomara que o jogo não crache, porque o jogo é danado pra crachar nessas partes do oceano, tá? Parece que não, mas tem coisa pra caralho aqui embaixo Deixa pra descer quando você já estiver bem perto Aí aqui é o primeiro Os dois braços da armadura E aí a gente tem duas formas de chegar no próximo, tá? Andando tudo ou nadando tudo O jeito rápido O que que eu fiz isso? Eu poderia ter feito isso aqui, né? Você vem aqui, ó Você põe nessa reta aqui Cadê, 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 cadê? Um pouquinho mais Você vem nessa reta aqui, mais ou menos Deixa eu deixar o marcador pra mim Põe nessa reta, vem aqui, ó E vai É o jeito rápido Então, como vai ser só eu nadando Já volto De volta aqui É, eu não sei onde o Dogmeat tá Faz tempo que ele não aparece Eu acho que ele não tá nadando Então Ou ele ficou preso com os Mario Lurks Porque teve uns Mario Lurks que apareceram tentando me atacar Então pode ser que ele tenha ficado preso com alguns Mario Lurks Mas só lamento por eles Estamos chegando Você vê aqui durante todo o caminho Tem essas balsas E a de pessoas tentaram sobreviver em balsas, sei lá Tentaram fugir O próximo tá aqui Você poderia se preocupar em se afogar Caso você não tivesse o perco aquático Eu sei que você tem o perco aquático Porque é essencial pra sobrevivência Então dane-se Aqui é as duas pernas Falta o peitoral e o capacete Opa Ojet Beleza Bora Aí o próximo Não está tão longe Só que provavelmente vai dar um problema de limite de mapa Vamos lá Tá, vamos Vamos só seguir a linha reta Aí eu vejo como é que a gente faz Pra quem não está lembrando onde a gente está Foi Ali é o farol que eu tinha apontado Que eu nunca visitei Foi onde a gente enfrentou a Mario Lurks Queen A gente está perto do local do desafio Aí tem essa pedra aqui Ela não está no mapa, né Não, ela não está no mapa Aquele farol não tem como você acessar, tá Ah, como você sabe Segue a minha reta Eu posso acessar só o que está na minha esquerda Na minha direita Na minha esquerda eu não posso acessar nada Ou seja, aquele farol só é acenário Eu não posso acessar Como essa pedra não está no mapa Provavelmente deve estar aqui por perto Marcando você não pode ir por aí Aqui ó, apesar de ter aquele farol ali Aquele farol provavelmente é réplica do outro farol Onde a gente fez uma missão Pra ver que a construção está inteirinha Mas a gente não pode ir lá Ó, também que tem um bicho ali Ele não me viu Faz isso Apesar de eu não ter o perk de stealth Funciona, tá Se o inimigo ainda não te viu Funciona Só não faz isso se ele te viu Porque esse bicho O glutão Eu não sei se ele vem Mas Marilurk De modo geral Eles nadam, tá O Marilurk Rei A Marilurk Queen Eles vêm nadando Atrás de você Então Só tomar cuidado Quando você fizer isso Se você fizer com o Marilurk Que o Marilurk vem atrás Se for outros inimigos Eles não nadam atrás de você Tá Aí Entra no buraco Aí E aqui vem o restante dos itens Capacete Tático Marine Que é a armadura leve Roupa de mergulho marine Que é pra você usar por debaixo do traje Só que só dá 5 de proteção Então meio que dane-se E aqui o capacete e o peitoral E aqui o porquê que dane-se também esses caras Vamos lá Cadê meu peitoral Fazer meu peitoral Protetor de Acadia 42 Tá, esse cara me dá mais proteção Eu vou ver Se eu consigo colocar bolsos aqui Ah, mas você falou que você não ia fazer modificações Você ia fazer a gameplay inteira sem modificações Com algumas exceções Essa é outra Por quê? Não vende esse item, tá Então Ou você coloca A partir daqui Ou você Não vai ter Beleza? Então daqui agora Vamos tentar fazer o caminho menos merda Pra ir pra serralheria Então vamos marcar a serralheria O caminho menos suicida É vindo aqui É dando a volta nessa ilhazinha aqui Então vamos fazer isso Que é passando literalmente onde a gente enfrentou os Mario Lurks Eu não vou pôr essa armadura agora Porque eu não tô com capacidade de carga pra isso, tá Ó, peixinho Ó, peixinho Nunca tinha falado que tinha peixe aqui Na comunidade Na comunidade não tem peixe no mar Eu tô indo meio que em linha reta Porque eu tô tentando me arriscar o mínimo possível, tá Aqui ó, vamos lá Daqui onde eu tô Dá acesso na estrada Sobe e se agacha Apaga a luz Que tá de dia Dá o limite Teleportou pra cá E vamos correr pra serralheria Vamos ficar correndo risco aqui fora Ó E chegamos Então A gente conseguiu pegar a armadura marinha Deixa eu Ir lá pra dentro que é mais seguro Do que ficar aqui fora Beleza Estando aqui dentro Pegamos a armadura marinha Vamos colocar ela aqui Vamos ver pra quanto vai a nossa proteção Eu tô com 255 e 193 Então Braço direito Esquerdo O capacete é uma merda Deixa eu colocar aqui Peitoral Pernas E perna Vou pra 282 e 199 Se eu coloco o capacete Eu vou ganhar mais 10 de radiação Mas perco 11 de defesa Esse é o visual da armadura marinha Mas vamos colocar só inteiro Isso é legal se tivesse pra colocar o capacete tático marinha Que é esse aqui E colocasse por cima a armadura Mas é o capacete normal Mas não funciona assim Eles vacilaram Podia dar pra colocar O capacete tático E o outro capacete Esse é o visual do marinha É meio cagado Mas Era isso que eu tô fazendo nesse vídeo Agora sim finalizamos o Fire Harbor Então valeu Falou E até a próxima Fui